Queria também ter barone love pack Pô, pô, olha quem chegou Toma no dia salto, chume nóis, louco Ai, não, eu quero ver Não, mas eu tenho que contar isso Mano, depois no outro dia esse moleque Eu quero ver você Depois no outro dia esse moleque postou duas fotos comigo no feed, mano No feed, bicho No feed do Instagram A loira mais grata que eu peguei em SP E aí quem vai crescer a mamãe? Eu fiquei sem dinheiro nada Mas ó Ainda tá no feed? Tá Aqui ó A loira mais grata que eu peguei, papo reto Ele postou no Whatsapp E no feed E no feed Como que tá o nome dele? Meu namorado? JDRJ Ai, cali Calma aí Calma aí Galeria da Blaya Gente, mas não, gente, eu acho que eu me arrependi O menino vendo esse vídeo, me desculpa Eu tô um pouco Não, você corta as imagens dele Mas ó Corta ele? Corta Tipo, o que que eu tô fazendo pra minha vida? Uhum Deixa eu ver Mas cadê a cara do menino? Aqui ó, a foto que ele postou no feed Mano Deixa eu ver Ô Giovana, você vai ter que cortar umas partes aí Que É, tô lendo Esse vídeo vai dar trabalho pra mim, eu acho Não, ele não mostra a cara Mas olha o que ele postou Olha, ele é mais gato que eu peguei Ele não mostra a cara Mas assim, ele é fofinho, sabe? Aí aqui Calãozinho? Sim, né? Uhum O calãozinho Família, mas foi muito bom Tá, mas explica Você pegou o calãozinho? Não, aí tá O último outro da barra explicando como aconteceu Mas aí eu tava lá sentadinha Tá? Olha, coloca o meu celular pra quem ia ligar ali, por favor Aí eu tava sentada e a Japinha veio falar comigo Só que na hora eu não entendi Aí em seguida tava a Maria Japinha aqui A Maria Japinha Ela tava gravando a gente sempre, né? Aí o calãozinho só veio assim Eu não lembro o que ele falou Goga! Aí a gente ficou Aí a gente ficou, pá Aí depois Aí a gente pediu Continuando a festa Ficou de novo depois? Não Só na festa? Que suspeito É? Eu tô achando que a Maria tá dando uma... Mentira aqui, ó Oi, gente, ela vai fazer trança na Nay Se der em mim também Olha aqui, Giovana Você corta as partes dos vídeos E da foto Não mostra a cara do menino Pode deixar Ele vai ter hype Ele vai ter hype? Eu acho Vamos trazer ele pro barraco? Nossa, amiga Eu tava pensando Eu vou pegar aqui Eu apoio Eu apoio Você gostou dele? Mas e o calãozinho? Tá aí dia 28? Vai ter replay? Como que vai ser? Nossa Ele vai ser de você, você sabe, né? Eu não sei Ele foi falsa Ele é da hora Eu gosto dele Ele vai estar lá Sabe quando você pega a pessoa assim? Sabe quando você pega a pessoa, tipo Ah, então eu não vou ter Tem interesse Pipar? Só? Só que foi bom Só que foi bom Acabou sendo bom demais Muito bom Eu acho que agora vai ter um TBTzinho com o calãozinho Os dois sempre ficavam de gracinha aqui na casa E eu sempre apoiei os dois de ficar Mas quem você não apoia? Eu apoio todo mundo Porque todo mundo merece ser feliz na vida Mas... Mas feliz, feliz Não feliz Não, você tá pegando a pessoa Se tá feliz, então que você pegue e continue Vai ficando com a pessoa até ver o que dá Exatamente Se não der nada, não deu Tudo mais feliz Você tem que tentar Se liga, se liga Ah, seu pequenininho? Eu vou cortar Nossa Ah, não Chanel Ah, tá ficando muito lindo Na mente, você cortar ele pontudinho assim Nossa Eu quero... Eu vou colocar Como é? Mas você combinau com o cabelo curto? Sim É, como fala Blink Blink Quando eu tinha o cabelo grandão Porque, tipo, desde os meus 12 anos Eu sempre tive cabelo grande e loiro, tá ligado? Aham Então você só vai pintando o cabelo Que assunto aleatório é esse, gente? Se inscrevam no canal Deixem o like de vocês E deixem a opinião de vocês ali Não, não Aí eu esqueço No rosto, gente O que que tá acontecendo? Ele tem que dar um selinho nela Você quer dar um selinho na pele? Ele tem que dar um selinho na pele? Ele tem que dar um selinho na pele? Dá um selinho nela? Eu acho que eu tô com cara de rir Primeiro faça uma cantada, vai Uma cantada Vai, uma cantada Vai, uma cantada Ô, louco Eu acho que eu tenho que dar um selinho nesse aqui, ó Eu só acho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, ó Peraí, peraí É competição, é competição Você e você Você dá uma nota pra cada um Vai, vai, vai Aí o melhor você dá um selinho, pode ser? Vai, vai, vai Já vai, faça a cantada Você acredita no amor de Deus? Grita, grita, grita Você acredita no amor de Deus? Acredito Então pelo amor de Deus, selinho Não tem tirada Pelo amor de Deus Agora é você, qual que é a nota? Amiga, você acredita no amor de Deus Oito Você O que é a nota? Não Pra mim, você vai dar uma cantada Pra mim, você vai dar uma cantada Sabe a diferença entre clima e o tempo? Não É que o tempo é que você tá perdendo E o clima é que tá rolando entre a gente Ela já queria ele Pode Eu acho que você já queria Eu também Eu acho Ela queria, ela queria Nossa, tô apertado, mano Carioca 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 Tá bom, vamos então Ô, Caixara Então, obrigada por ter participado do vídeo Obrigada também Irmão Ô, louca, eu gostei dele Ele é Zika Enfim, vamos lá Eu gravando do nada Tô nem aí Olha a gente Como tá lotado Mas enfim Vamos lá, né Se vocês não vão tapar aqui comigo Eu vou ficar muito brava Gente, a deles quer comprar Refri É isso aqui cheio Gente, todo seguidor que me para Pede ser nenhum É mais cansado Mas eu não peguei Vamos andar porque eu estou com medo Ele tá sem alma Muito obrigado Certo Errato Vamos, minha vida Feliz aniversário Vamos finalizar do jeito certo Planejar positivo Não passa Não passa, não Não passa Olha quem eu achei Vamos que vamos Daquele jeitão Vamos, minha Ele veio atrás da pôr, meu Se ela não vai Ele vai atrás dela Se ela não vai Eu vou Vamos que vamos Já já ela tá aí Entendeu? Já já ela tá aí Tá com saudade? Lógico Tá ligado, né? Já já ela tá aí Nós vamos que vamos Daquele jeito, hein? Quem quiser o Good volta no canal Comenta aí Eu quero ver Ela tá vindo? Ela falou que tá vindo já Ela já tá conversando com você? Já Tá ligado Vamos que vamos Eu quero ir muito bem Tá muito lotado Vamos falar com a gente Aí, aí Começar a festa legal Agora, vamos Nossa Nossa Tá falando o que aí, Wallace? E aí, Wallace? Enfim, como que foi a festa? Foi incrível Foi muito bom Estou cansado Com dor de cabeça Dor de garganta Num colchão Deitado Jogado nas traças Sofrendo com mulher Gente, estou morrendo de sono Quê? Fiz o valor? Diretamente Barone, love, fuck Pô, pô Olha quem chegou Toma no de assalto Filme, nós louco